Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje vamos refletir o texto de Lucas, capítulo 2, versos de 22 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Arsé. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Na saída do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, celebramos hoje a apresentação de Jesus ao templo. Se o templo está cheio da glória de Deus, Jesus é a própria glória escondida na pequenez de uma criança. Se o templo guarda a arca da aliança, Jesus é a nova e definitiva aliança. Jesus é o templo vivo, aclamado por Simeão e Ana, presente no meio de nós. Depois da apresentação do pastor aos pastores, do Salvador, Cristo e Senhor aos humildes, Jesus é apresentado oficialmente ao povo, ao qual foram dados a lei, o templo e a profecia. A circuncisão simboliza a presença ao povo que se comprometeu com Deus a reconhecê-lo como Deus. O menino recebe oficialmente o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva. O Senhor e Salvador visitam o seu templo, submetendo-se como um ser humano obediente e humilde ao Pai, ao qual temos desobedecido. Vem pagar a nossa dívida, oferecendo-se aquele que nos ofereceu tudo. A festa da apresentação do Senhor teve origem no Oriente. Era chamada de trave, que quer dizer encontro. Do Oriente passou para o Ocidente no século VI. Em Roma, tinha um caráter mais penitencial. Já na Galha, mostrava-se como a festa das luzes. Devido à bênção e à procissão das velas, tornou o nome de Candelária. Por um lado, a apresentação do menino no templo encerra as celebrações natalinas. Por outro, a profecia de Simeão, a Maria, acena a celebração da Páscoa. Ainda hoje, existem profetas em nossas casas, praças e igrejas. Escute atentamente suas profecias. Lá no templo de Jerusalém, havia um tal de Simeão, um homem que esperava a libertação de Israel, a vinda do Messias. Era um profeta desconhecido. Quando José e Maria chegaram para apresentar o menino no templo, conforme estava previsto na lei, Simeão iniciou o seu anúncio, movido pelo Espírito Santo. Agora, Senhor, conforme Tua promessa, podes deixar Teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. Existem vários profetas em nossas famílias. A sabedoria do velho Simeão o fez ver algo que os outros não viram naquele menino, a salvação de Deus. Então, a sabedoria é ter sensibilidade nos olhos, para perceber a presença de Deus ao nosso lado, no momento presente da vida, pois eis que Ele está vivo no meio de nós. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas, assim como o Vosso Filho único, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado no templo. Fazei que nos apresentemos diante de Vós, com os corações purificados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.